Olá, 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 eu estou a tentar falar normal mas isto não dá. Isto faz muita impressão, eu agora estou a começar a falar normal outra vez. Parabéns pai, parabéns a você, parabéns a você, parabéns a você, parabéns a você. Isto faz-me tanta impressão, ai meu Deus, que eu já estou a ficar assim assustada, não é? Isto agora não está a passar, tá, acho que já passou. Isto mete muita piada. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito giro, isto é muito engraçado. Foi um balão que eu comprei em coração para o meu pai, já está tudo desféreo. Eu continuo a inspirar e o estudo vai melhorar. Isto é muito mal, eu estou a ver televisão. O que é isso? Ah. Isto é muito fixe, olá, olá. Oh pai. Pai, estás a ouvir a minha voz? Pai. Pai, peraí. Pai. Ba, 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 ba. wurdeido, ah redorado, sonamos a Giant Snow Carrie. Troco em mim pai, tem calma. eu pareço um menino a falar, vou lá buscar o que, o carril do que, das baterias já não sei